O governo Bolsonaro viu que não tinha outro jeito, prorrogou o auxílio emergencial por mais dois meses. Isso é absolutamente insuficiente. Nós precisamos que esse auxílio emergencial de 600 reais permaneça até dezembro, até o momento em que termina o decreto de calamidade pública. Então, minha gente, nós do PT vamos lutar para aprovar a extensão de 600 reais até dezembro. E queremos também outra questão que precisa ser definida, que é a prorrogação do subsídio de 100%, ou seja, desconto de 100% na tarifa de energia elétrica para as famílias de baixa renda, da tarifa social de energia. Então, são duas questões que o PT vai continuar lutando para garantir que nessa pandemia os milhões de trabalhadores que estão desempregados, que já são cerca de 20 milhões, consigam sobreviver. Essa é a nossa luta e nós vamos continuar nessa batalha.